O relacionário colapso da economia, seguido por caos social ou guerra. Esta situação iminente e não saudável será filtrada pela sociedade, criando problemas a todos os níveis. Não há dinheiro para rendimento garantido, sistema de saúde universal, renovação de infraestruturas. Somos como dependentes viciados. Mas o vício não é heroína, é o dinheiro do crédito. E, eventualmente, a nossa capacidade coletiva de pedir empréstimos e reembolsar tanto crédito torna-se exaustiva. Isso cria, então, uma constante necessidade pela expansão do crédito a novos mercados. Em essência, criando um imperativo fiscal para obrigar toda a gente do mundo a ir cada vez mais e endividar-se para sempre. Nos Estados Unidos, essa constante expansão da dívida levou uma dívida total do mercado do crédito em 2008, de mais de 53 trilhões de dólares, o que é cerca de cinco vezes mais que o produto interno bruto do país. Então, o mundo, no seu geral, está contente com o final da transação dos empréstimos? Provavelmente não. Mas o mundo, no seu geral, quase não tem consciência da origem desses problemas, o sistema ilusório de falsificação e o controle oculto que é o sistema bancário moderno. Então, e os bancos? Como é que os bancos tiram vantagem nesse sistema? Bem, em primeiro lugar, colocando somente uma pequena fração do dinheiro que eles emprestam, os bancos obtiveram um rio de rendimento a partir dos juros dos empréstimos dos consumidores e das hipotecas. Em segundo lugar, utilizando seus poderes de crédito, adquirem grandes títulos das empresas e dos governos. Ou seja, os bancos apropriam-se do controle dos governos e das empresas. E em terceiro lugar, devido a inevitáveis faltas de pagamento, os bancos ganham títulos legais de propriedades reais em volta do mundo todo. E, finalmente, se o pior acontece, se os mutuários têm falhas em massa, causando aos bancos imensas perdas, os governos são forçados a salvar os bancos com resgates multibilionários para salvar o sistema financeiro. E com o que é que são financiados estes resgates? Adivinhou. Mais dívida de impostos. Dívida. Esse sistema está muito bem formulado. E a maioria das vítimas não tem conhecimento disso. Se está agora pensando que deveria haver uma lei para isso, existe um conjunto de leis que faz com que tudo isso seja legal. É importante que você reveja esse segmento novamente, e até os outros segmentos também, caso você não entenda bem o que foi dito. Porque a questão da economia mundial é complicadíssima. Eles fazem dessa forma, para que a gente não os alcance. Então é proposital, mas é muito importante nós sabermos. Assim pode assistir duas vezes, três vezes, quatro vezes, porque quanto mais vezes você assistir esse DVD, mais informações e mais a sua mente vai estar clarificada quanto às questões da economia mundial. E os bancos, eles, na verdade, não repõem todo o dinheiro que nós fabricamos para eles, a partir do nada, quando nós criamos dívida com eles. Não. Eles, na verdade, usam esse dinheiro para investir em outras questões a um nível muito mais acima, onde nós não alcançamos. Ou seja, 95% ou mais do dinheiro que fabricamos a partir do nada para eles, quando contraímos dívidas, esse dinheiro não volta para a sociedade. Apenas uma pequena parcela é que os bancos colocam realmente no mercado. Principalmente a parcela em que a pessoa recebe para poder pagar o bem de consumo que a pessoa vai comprar após pegar aquele empréstimo que contraiu naquela dívida que fez para eles bastante dinheiro. Você está entendendo? Agora, já que os bancos não conseguem muitas pessoas para pegarem emprestados porque essas pessoas estão com o nome no Serasa, porque essas pessoas estão com dificuldades, eles vão tentando criar cada vez mais métodos para poder a pessoa reestabelecer o crédito. Por isso, taxaram de 5 anos o período para que a pessoa possa ficar em Adplente e depois zere novamente porque eles precisam desses clientes. E se você observar um fato interessante, presta atenção. Há muito tempo atrás, assim, há uns 40 anos atrás, era muito difícil pegar o empréstimo no banco. Há 20 anos atrás, era muito mais difícil pegar o empréstimo no banco do que é hoje. Hoje, é muito fácil pegar o empréstimo no banco. Os requisitos para pegar um empréstimo no banco hoje são mínimos, tanto que as pessoas ficam nas ruas dando aquele papelzinho que eles ficam fazendo assim o tempo todo, oferecendo empréstimos para as pessoas. E por que acontece isso? É simples. É porque nós estamos no final do ciclo. E no final de um ciclo, quando vai haver um boom geral da economia, há necessidade de realimentar o sistema e continuar realimentando para que adie o máximo possível esse boom, essa explosão no final do ciclo econômico que ocorre de tempos em tempos, como nós vimos no segmento anterior e ainda neste segmento também. Quando nós analisamos neste segmento o processo individual de cada empréstimo, que ele vai sendo quitado e tem que ser criado outro quando nós vimos aqueles gráficos um em cima do outro. E mesmo assim chega uma hora que não há como segurar. E quando não dá mais para segurar, já dizia o poeta, explode coração. Neste caso, quando não dá mais para segurar, explode. Um método fácil para poder se conseguir reequilibrar a sociedade mundial. A guerra. Nós estamos no final do ciclo. É só você observar que você vai ver. E a guerra é iminente. Não vou nem entrar em detalhe de guerra aqui porque Fidel Castro já veio na televisão esses dias, na mídia, na imprensa, falando sobre isso. Hugo Chávez já está alertando isso há muito tempo. E os Estados Unidos já estão lá no Irã e tudo está acontecendo muito rápido. Não vou nem entrar. Mas, é bom sempre lembrar que essa questão da economia mundial está baseada no dinheiro fabricado a partir do nada. É exatamente porque nós respaldamos isso através das leis que os nossos representantes aprovam nos congressos do planeta. Eu disse aqui os nossos representantes. Mas sabemos que na verdade representam seus patrões. Eu comecei aqui esse DVD dizendo que há uma frase popular. quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quem manda, quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é aquele que nós damos dinheiro para eles, contraindo dívidas. Os banqueiros, os iluminati, os senhores do mundo. Neste segmento que vamos entrar agora desse desenho animado maravilhoso, nós vamos então entender como as leis funcionam e porque as leis respaldam toda essa safadeza que está aí. Então como é que um sistema como esse se transformou em lei? Para responder isso, temos de voltar à Inglaterra em meado do século XVII. Quando roubar se torna um modo de vida para um grupo de homens que vivem na sociedade. Eles criam para eles mesmos ao longo do tempo um sistema legal que o autoriza e um código moral que o glorifica. Frederic Breit, economista político. Com o desenvolvimento dos melhores navios e as novas explorações que eles permitiam, o comércio estava expandindo-se muito rapidamente. E para desenvolver o comércio, especialmente entre grandes distâncias e períodos de tempos, os contratos escritos eram cada vez mais importantes e eram mais sofisticados. sobre a lei comum inglesa que já havia estabelecido há muito tempo, um contrato só poderia ser real se algo de real substância fosse trocado. Uma transferência de bens ou direitos de propriedade era a coisa real das trocas. E era isso que os tribunais avaliariam como sendo justos, não somente as palavras do documento. Os contratos onde não haviam trocas de valores consideráveis, ou seja, bens reais, direitos e propriedade, era avaliado como sendo vazio e por isso não era considerado real pelo tribunal. Então, um contrato em que um mutuário dá como garantir um carro que não possui em troca de uma promessa de pagamento de um banco, nem sequer seria qualificado como um contrato real. Não seria legalizado por nenhum tribunal da lei comum da época. Bem como na eventualidade de uma disputa de um contrato. Sob a lei comum, somente alguém que entregou os bens é que tem o direito de processar um tribunal pelo cumprimento do contrato pela outra parte. Esse direito não era transferível a uma terceira parte. Quando os primeiros comerciantes começaram a ir pessoalmente nas expedições com os bens que iam comercializar, eles compravam esses bens no seu país com a sua moeda local e vendiam-nos nas moedas estrangeiras, nos destinos distantes. Então, depois compravam bens estrangeiros com dinheiro estrangeiro e traziam esses bens para os seus países e vendiam-nos pela sua moeda local. Muito simples. Mas à medida que o comércio se tornava mais sofisticado, os comerciantes inclinavam-se mais a ficar no seu país e contratavam navios para entregar as suas mercadorias. Isso deu liberdade aos comerciantes para importarem bens estrangeiros entre destinos diferentes, sem terem de vir ao porto do seu país. Mas assim criava-se um problema. Os bens exportados tinham sido pagos com moeda estrangeira. O valor dessa necessitava de ser gasto em outro lugar. Mover o dinheiro sob forma de moeda criava um alto risco de roubo, bem como as leis parciais dos câmbios das moedas em países diferentes. de Tchau.